Olá pessoal, beleza? pessoal eu comecei até virar madeira, no outro vídeo né onde ficou finalizado isso aqui já é a parte 2 na onde nós vamos acabar de tombar essa tora e estar desfiando nela ai você fala assim, José, mas por que você fez isso? porque o motor, o sábado o motor é curto e eu não atravessa a madeira tá vendo então eu vou tentar fazer isso pra ele tá ganhando profundidade aí mas o trabalho é o mesmo é a mesma coisinha normal de qualquer outro motor eu tô faltando o meu comparação sabe maior galera então vamos dar continuidade no vídeo aí pra nós continuar o trabalho vou tirar esse pé de água que tá atrapalhado então aqui agora galera antes de tudo colocar o óculos né primeiramente proteção no primeiro lugar vamos fazer o corte na quilina dele aí isso pode ver que já tá arriscado aqui já onde o sábio deu pra cortar deu, onde não deu vamos fazer o segmento agora o o o o o o O que é isso? 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 O que é isso?